Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo referente à parte CLP. Aqui uma nova questão de concurso, caindo características dessa tecnologia. E aí, da mesma forma como a gente fez na outra pergunta, a gente vai dividir em três partes para entender todos os processos. Nessa primeira aqui a gente vai analisar logo o enunciado e a linha do programa para entender exatamente o que representa cada um dos elementos. Então, vamos lá. Analise o seguinte trecho de programa ladder que inclui um temporizador. Então, está aqui a linha, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. E aqui no comando, com base no trecho de programa ladder acima, qual é a função do temporizador tom T1 neste circuito. Bom, o que a gente precisa analisar aqui? A linha de alimentação lógica aqui do programa, a linha aqui de saída do programa, como a gente já tinha visto no último vídeo. A mesma base, então aqui positivo, que a gente tem lá a relação negativa. A mesma simbologia que a gente tinha visto no último vídeo, ou seja, esse I1, ele representa a entrada 1 e no caso está vinculado a um contato. Nesse caso aí, um contato aberto. Então, é importante ficar atento com isso. Então, ele está vinculado a um contato aberto e não um contato, poderia ficar ali um contato fechado. Então, nesse caso aqui, ele é um contato aberto. E logo aqui na sequência, vem o que tem de novo, que é esse temporizador. Primeiro ponto. Esse tom que vem aí antes da vírgula, ele indica que é um temporizador on delay, uma lógica de temporizador de conexão. Ou seja, você vai ter um tempo pré-determinado. Quando esse bloco lógico receber o sinal ali de entrada, ele vai começar a contar o tempo. E quando esse tempo for concluído, ele vai exatamente permitir a passagem do sinal lógico. Ou seja, é um temporizador clássico aí de processo. Então, você tem aqui a identificação do temporizador, que é desse tipo de conexão, um delay. Aqui o tagueamento, indicando que é o temporizador 1. E aqui o tempo de sua conexão, 5 segundos. Então, após esse tempo, ele vai permitir a passagem, exatamente chegando aqui na saída Q1. Deixando ela como uma saída lógica ativada. E aí, no caso, o que é que acontece? A gente precisa exatamente analisar esses elementos em um conceito real. Que é o que a gente vai fazer no último vídeo, no terceiro vídeo. E aí, no próximo vídeo, a gente vai analisar exatamente os enunciados, para ver qual é a resposta correta, referente à função do temporizador, que a gente já tratou, mas aí a gente vai ver as alternativas para verificar aquela que se adequa melhor. Tá bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Vídeos novos todos os dias. Tchau. E aí, não deixe de se inscrever no canal.